ok vamos começar a nossa vídeo aula eu estou aqui com uma imagem que peguei a imagem da minha filha para a gente está poder simulando aí nessa imagem vamos supor que o cliente me passou essa foto e ele quer essa foto é mais rosto né que é mais rosto eu venho aqui clico em cortar e faço isso aqui ó clicou ali do lado uma puxadinha para cá se você não sabe mexer com esse programa com esse programa tem vários vídeo aula aí no youtube está ensinando você trabalhar com ele é o cliente que é só o rosto aí você vai fazer isso aí cortou a imagem já chegou mais próximo já ficou bem melhor aí o tamanho é para você estar depois fazendo aí o esboço agora a gente vai melhorar a gente vai mudar é porque ele quer preto e branco a gente vai colocar em preto e branco eu posso clicar diretamente aqui já ficou preto e branco e posso também é clicar aqui eu vou aqui em desfazer posso ir também aqui ó nesse clique aqui pois vem aqui é fé bruxa como fala em inglês escala de cinza eu venho aqui ó clique no tamanho maior que assim eu posso fazer isso aqui ó ó mas assim demora mais demora mas essa forma de tom de cinza ele não te dá brilho tipo assim ele não compromete ele não compromete a imagem simplesmente está mudando a tonalidade não está colocando luz tá não está colocando brilho não está colocando nada simplesmente deixou preto e branco sem comprometer aí a imagem beleza aí a gente vai fazer o que a gente volta lá no início clica no início e vamos afinar vamos avivar mais essa imagem vamos vamos ver se essa imagem mostra mais detalhes brilho e cor ficou aqui melhor contraste vamos colocar médio já deu uma já deu uma visão já visualizou mais aí os traços vamos aprofundar médio também se a gente acha que foi muito a gente clica em desfazer desfazer mas pode deixar assim quanto mais detalhes melhor a gente vamos clicar aqui em brilho médio olha só beleza a imagem já tá ficando mais nítida a gente tá melhorando a gente pode vir aqui também afinar clique em afinar pode puxar um pouquinho pra cá quanto mais a imagem dá detalhes vai ter mais opção para mim trabalhar ok a gente vai aqui vamos clicar aqui em filtro redução de ruído pode colocar tirar um pouco do ruído se você acha que ficou muito grande muito grande granulado mas não saiu você vai clicar ali a redução de ruído aguarde um pouquinho um tempo olha aí a imagem já está na minha no meu ponto de vista boa para desenhar pode desfazer todo se você quiser só deixar no preto e branco você pode deixar só assim entendeu beleza está aí a nossa imagem aí não é com mais detalhes aí pronto para desenhar você pode dar um zoom nela aí você vê se você acha que ficou muito escuro aqui no queixo você vem aqui ó essa opção vem aqui embaixo vai em brilho vai ser simplesmente simplesmente faz isso aqui ó ó aí vai clicar em salvar 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 como você salva aí na sua galeria beleza e se por acaso você quiser melhorar uma imagem né você pegar uma imagem quiser colocar para ver mais imagens aqui ó essa imagem aqui você quiser colocar para você ver mais detalhes a textura se você é aquele tipo de cara raçudo vamos dizer assim que gosta de fazer raçudo gosta de fazer detalhes né quer ver detalhes às vezes a imagem não te oferece essa imagem que eu peguei na internet por mais que a qualidade dela está boa mas você pode perceber que ainda né tem como a gente é colocar mais detalhes para a gente ver mais mais textura essa textura aí que você não está vendo direito se quiser é colocar mais intensidade nela você coloca aqui ó você vai faz o mesmo processo deixa em preto e branco né eu cliquei aqui dessa vez né preto e branco e eu vou deixar um zoom alto aqui para você ver a diferença aí você vem aqui ó toda vez que eu vou gravar a cachorrada começa a latir meu Deus você clica em afinar olha só afinal muito né na verdade afinal muito que a gente faz você vem aqui diminui um pouco se você achou que está muito muita textura você diminui nessa parte de baixo ó você aumentou um pouquinho ó tá vendo que ele vai aumentando ele vai ele vai visualizando é as texturas da pele essa opção aqui ó na parte de baixo vai visualizando tá vendo é ok dá um ok dá um ok aqui pronto simples assim ó você vê já aprimorou vou clicar em desfazer para você ver a diferença isso olha aí tá aí conforme eu vou refazendo você vai vendo que aprimorou aí simples assim para você ver aí mais detalhes aí da imagem ok então espero que você tenha gostado espero que você tenha te ajudado vou fazer um vídeo depois eu tô fazendo esse vídeo aqui porque a galera tá pedindo muito vou fazer depois aí um vídeo como você encontrar as imagens bem legal aí para você desenhar beleza espero que você tenha gostado até o próximo vídeo valeu tchau tchau tchau